Música 35 alunos do ensino médio vindos de várias regiões do Estado participam na Assembleia Legislativa da 28ª edição do Parlamento Jovem Catarinense. Durante uma semana, eles vão ter a oportunidade de vivenciar as atividades diárias dos deputados estaduais. A cerimônia de abertura contou com a presença da deputada Marlene Fengler, presidente da Escola do Legislativo, que organiza o programa. Essa experiência faz com que esses jovens entendam a importância do Legislativo, entendam a importância de fazer a sua parte, de serem cidadãos com direitos e deveres, e busquem entender, busquem conhecimento, busquem saber como é que funciona o Legislativo, como é que funciona a formulação de leis e a importância disso. Por conta da pandemia, o programa não era realizado desde novembro de 2019. A 28ª edição deveria ter acontecido no primeiro semestre do ano passado, então nós ficamos dois anos com o projeto paralisado, diante de toda a circunstância do nosso país e da Covid. E agora, retomando, essa edição tem um diferencial, porque nós ficamos muito mais tempo em formação com esses jovens. Então eles tiveram uma carga muito maior de formação política no formato online, que era o que nos possibilitava. Então eles vêm hoje muito mais maduros e capacitados para fazer essa edição. Após a solenidade de abertura, os estudantes tomaram posse como jovens parlamentares e demonstraram essa maturidade. Aqui a gente pode ver que a gente pode realmente fazer um trabalho que pode mudar uma geração, uma cidade, um país, se envolver com política, é sim uma questão social e todo mundo deveria pelo menos se interessar e saber como é, sabe? Porque aqui é a casa do povo, o povo tem que fazer uma comunidade melhor e uma sociedade melhor. Para nós, que a grande maioria tem vontade de ser um político, é de extrema importância esse programa. Para mim, mais ainda, porque eu fui vereador menino na minha cidade, participei do encontro estadual aqui na Assembleia, e considero isso de extrema importância para o desenvolvimento da cidadania de todos os jovens do Estado. Até a próxima quinta-feira, os jovens elegem a mesa diretora, montam comissões, discutem projetos de lei, e para encerrar, participam de uma sessão em plenário, nos mesmos moldes das realizadas pelos deputados estaduais que representam Santa Catarina. Os estudantes vêm de escolas públicas e particulares selecionadas por sorteio. No futuro, os projetos apresentados por eles poderão ser adotados por algum parlamentar, votados pela Assembleia e até transformados em lei estadual.